Música Este segundo dia do etc. Vamos ter hoje o espetáculo de Ancienja, que está integrado nas atividades que estão a acontecer nesta freguesia. Além de teatro, existe dança, música, a repercussão, vários tipos de música, portanto é uma freguesia que tem atividades à noite quase todas as noites. Portanto, está perfeitamente integrada dentro do projeto. O espetáculo em si, entre Zequinhas e Leleges, surgiu de um desafio para criar uma cena para a Feira Amada Antiga, em junho, e a partir daí eles inspiraram-se no Teatro Rádio Fónico e criaram esta apresentação de 30 minutos. Não vos realizem muito, porque acho que agora o que é importante é ver-vos, convidámos aqui a Eduardo emprestar com as que quiserem de juntar de abordê-lo, para nesta tentativa também de ver, estarmos a apoiar-nos juntamente, portanto, as várias freguesias puderem ver-se e parabenizar-se das conquistas que este encontro mostra. Agradeço que estás aqui. Bom, boa tarde. Eu estou aqui, foi a Liliana que me convidou para apadrinhar, é assim, a Junta de Freguesias de Anciães, o Teatro da Junta de Freguesias de Anciães. Mais uma vez, o Enredado consegue surpreender da interligação que cria. Não fazia sentido eu apadrinhar a minha freguesia. Eu orgulho-me muito de eles estarem ali, mas acho que faz mais sentido criar esta interligação entre as freguesias. A minha parte, eu desejo que o Teatro da Junta de Freguesias seja espetacular e, independentemente do que aconteça, eles têm de sentir um orgulho muito grande, porque todos os dias a treinar, todos os dias predispostos a ensaiar, a decorar uma peça de teatro, para hoje vir aqui, lançar-la, é sinal que as freguesias estão no ambiente e é sinal que estamos a trabalhar para cada vez mais as freguesias tenham uma palavra a dizer. E hoje, sim, a palavra a dizer vai ser aqui, no Centro de Federal. Obrigada. Aplausos 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 Lele! Ah Lele! Ah! Até aqui enfim, bem-trasado. Foi por causa da eléctrica. Tive o que eça jurado. A de uma era de 400 na plataforma. São que eu estava com os polícias, guardas de galas melinecantes. E comigo? Eu até estava admirada. Eu também estava admirada ali no meio daqueles apontões. Olha, pensaste muito em mim? Não é da plataforma, não. Não cabia lá nem mais um pensamento. E em casa? Em casa? Está tudo muito bem. A mãezinha que só acabou lá. Olha, fala mais alto, conheço-me muito mal. Não, Paulo, você tem que falar assim, mexinho. Por quê? Porque as espiroteiras do primeiro andar estão por trás das janelas ao ver o que a gente diz. Olha, as buchas já foram por dentro. Malcriadonas. Olha, não me disseste, pensaste muito em mim. Pois não. Não pensaste? Não, não me disse. Não me disse, mas conhecei. Ah, está bem. Olha, hoje estive a fazer um afrão para a futura mesa de jantar da nossa futura casa. Ah, deve ser bonito. É um afrão futurista. E amanhã comece a fazer a colcha. Está bem. É para a futura cama do futuro quarto da nossa futura casa. É tudo em renda. Pois é, o pior é a renda. Agora as casas são todas em estilo mil e quinhentista. Mil e quinhentos. Mil e quinhentos é século XVI. Qual século XVI? São de mil e quinhentos. Quero dizer que são de mil e quinhentos escudos por mês. Olha, se tu quisesses, podíamos casar já e me imagina bem cá em casa. E a tua mamãe? Aquela santa. Pronto, é que vai? A mamãe fica também. Ficamos todos juntos. Olha, não quero. Não gosto de estar a portar. Ainda não me esqueci do que passei há um bocadinho na plataforma do elétrico. Ah, mas então o janto sem nunca mais casa? Como assim? Está-te implotente. É que eu tenho a impressão que já não gostas de mim como gostavas ontem à noite. Eu gostar gosto. Mas estou-te cansado. Ah, cansado de mim? Não, filha. Cansado do pescoço. É que estar aqui nesta horrível posição. Está no bocado dos colarinhos. Olha que eu já estive a pensar. Isto estava bem? Era se eu fosse girafa. Girafa? Oi, girafa. É que assim eu estava cá em baixo. Tinha uma esposa que está lá acima. Pois falava tão horrível. Dizia-te segredos. Tu dizias-me segredos a mim. Mas tu foi girafa. Eu não gostava de ti. Ora, tu gostas de mim. Eu sou um caminhão. Tchau. Tchau. Camilo! Pois claro, se eu não fosse camilo, não estava aqui a apanhar o vento bem encanado naquela esquina. E depois nem sequer trouxe o escurtudo. Mas por que não o trouxeste? Porque tive medo de me ficasse muito curto. Calcula, deu-me o meu quadrinho quando fiz o exame da extensão primária. Mas ficava-te bem? Pois, sobretudo, ficava-me bem. Eu é que fiquei mal no exame. O meu quadrinho a tempo tinha tirado outra vez, sobretudo, o meu pajinho é que não baixou. Mas por que não trouxestes a gabardina? Olha, não tive tempo. Não tivestes tempo? Não, não tive tempo de tempo para juntar dinheiro para comprar um. Mas eu já te vi como uma gabardina. Pois viste, mas agora não posso vestir mais. O ano passado apanhou chuva e aí colheu os ondes. Ah, e não foste reclamar ao alfaiate? Fui! Fui lá! Mas não há alfaiate para o alfaiante que é a gabardina. E colheu os ondes. Olha, Belém, amanhã vou vir mais tarde um bocadinho que a minha maizinha faz anos. Faz? É, faz. Mas faz mesmo? Fá! Ai, gostava tanto de lhe dar uma prenda. O que é que há de ser? Ah, não. Não tive modo. Ah, então Zequinha, diz-me uma coisa que ela não tenha. Ora, uma coisa que ela não tenha. Uma coisa que ela não tenha. Azeite! Não estejas a brincar. Eu irei arranjar uma coisa engraçadinha para lhe oferecer. Olha lá, e quando é que a gente vai ao cinema? Ainda não sei. Por enquanto a mamãe não nos pode acompanhar porque o meu tio está constipado. E o que é que isso tem? O teu tio não consegue espirrar sozinho. Olha, não é isso. É que a mamãe tem que dar as coisas quentes. Olha, temos pena. É que disseram que ela dá um porém umas fitas muito bonitas. Eu adoro filmes sentimentais. E tu? O quê? Não ouviste? Olha, ouvi. Ouvi a mamuzina. Isto é uma rua impossível. Bem, vou chegando até casa. Já? Já sim, meu amor. Tem que ser. Então, no domingo. Vê se tem, sim? Sim. Então, adeus, Lequinha. Então, adeus, Leuwe. Então, adeus Leuwe. Mais pê. Pô, não. Mais pê. Mais pê. Mais pê. Tchau. 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 Ai, Zequinha, até me parece mentira. Também é mim, filha, também é mim. E agora já não há nada a fazer. O que estás tu a dizer, Zequinha? Querem eu dizer que mesmo quiséssemos voltar para trás, já não podíamos. O comboio é rápido até assim. Ah, pensei que já estavas arrependido. Arrependido eu? Eu nunca me arrependo. Mesmo quando passa a meioja os meios. Olha, Lele, olha. Diz ali aquele moinho? Vejo sim, Zequinha. Pois aquele moinho resolvia o problema da nossa vida. Nós dois lá dentro, a farinha, a mó, o nosso amor, o vento a trabalhar, a trabalhar. O vento fazia tudo. E eu, não fazia não. Olha, Zequinha, sinto-me tão feliz. Olha, Lele, eu também. Mas o que é que tu dizes, olha? Pois tu também dizes, olha. Olha, tem graça. Olha que isto deve ser doado e toda a gente se falar à janela. Foi uma festa muito bonita de nosso casamento. Não foi meu querido, Zequinha. Olha, foi, Lele, foi. E tivemos muitos presentes? Muitos. Só as roupas para o cabelo. Tive 23. Quando alguém vinha com o embrulho, já dizia para comigo. Isto é a escova, com certeza. E objetos de prato? Olha que me deram sete salvas. Sete salvas. Sete salvas? Você não lembra de ter ouvido nada? Sim, salvas de prato. Olha lá, mas não tenho a certeza que são mesmo de prato? Que ideia. Claro que são. Sei lá. Como são presentes de pessoas conhecidas da tua mãe. Mas é que não serve as injusto. Olha que as amigas da minha mamãe deram muito bons presentes. Pois deram. Numa reparei eu. Deu-nos uma estatueta de um menino a pescar no aquário sem peixinhos. Mas no copo de água, só tem os seus ovos, pescou ela duas e meia, cá pula. A propósito, quem é que vai pagar o copo lá? São os meus padrinhos? Ai, mas por que perguntas isso? É que se não fossem teus padrinhos, só havia lá uma pessoa com cara de pagar isso. Que era a tua mãe. Sim, porque é que me pare, com certeza. Já não basta o sacrifício que fiz. Oh, Zequinha, mas tu viraste para que a vizinha casar comigo? É o que ideia, meramente material. Sim, porque a tua mãezinha é aquela santa. Arranjou-nos as mobílias. Arranjou-nos a casa e fez-te o enxobal. Mas não te esqueças que o meu alfaiado não podia o título vestido. Todo este luxo que tu aqui vês já está pago. Foi a minha mãezinha, coitadinha. Deu-me o dinheiro, eu cobrei a prestações e pronto. Ah, foram umas a prestações e outras a pronto. Não é nada disso. Comprei a prestações e pronto, ficaram compradas. Enfim, estamos guardados e sei que era preciso. Ai, olha, tenho a impressão que agora é que vou engordar. O quê? Então as pessoas que casam engordam? Ó, Diá. Quero-se engordar mais. Quando é que eu vou arranjar a patos que me sirvam. Ó, deixa eu lá. Alguma coisa sai da arranjar. Olha, a minha mãezinha já me disse. Casa, vais para a tua casa e não conte-se mais comigo. Ai, a vemos de ser muito felizes. É tão bom irmos aqui os dois sozinhos, neste compartimento, sem ninguém nos ver. Olha, Belé, disfarça. Que veio o revisor e eu ainda não é, e só terei um bilhete. Aqui tem o bilhete desta senhora. Eu também pago. Devia pagar dois. Pagar dois? O senhor quer que eu pague dois? Então o comboio tem buffet? Então, Zequinha, paga lá o bilhete. Pois claro, pago. Estava a brincar. Dá-me lá, faça favor. Muito bem. Aqui tem o estuproco. E reserve-me uma viagem de muitos muito felizes. Muito obrigada. Obrigada. Como é que o revisor descobriu que a gente veio em viagem de núpcias? Conhece-se muito. Conhece-se pelo nosso ar feliz. Estás mesmo com um bocado que eu nunca vou em ser alegria. Palavra da honra. Estou com cara disso. Mas olha que a minha laleazinha, lá no casamento, cada vez que dizia o meu marido era voar tão bem doce, que as tuas amigas se reuniam e beijam. Não é para me gabar, mas não vejo nada mal servido. Ah, meu gabarolo, meu bem doce, olha-te o leirão. É verdade. Sou rapaz elegante e bem por idade. Falo francês, togo piano, jogo póker. Muito mal, me jogo. Muito mal, me jogo. Não há dúvida de que sou eu do bom patrínico. Não mais nada mal servido. E que não o fôsse, Zequinha. Nosso amor está acima disso tudo. Sabes muito bem que não casei contigo por interesse. Evidentemente. Casámos porque nos amámos. Lutámos contra a posição da tua maizinha. Aquela santa que me chamava de belímpia. Mas, enfim, chegámos ao final que desejámos. Estamos juntos. Chegámos finalmente. Sim, meu. Olha, amor, chegámos? Sim. Asta. Sim. Asta. 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 Fazer em misto a mim. Ó Zequinha, tem paciência, não falas assim tão alto, que é uma vergonha. Quero lá saber. Há que tempos que estou aqui a pedir um bermudo para aperitivo e vejo o criado a servir os outros hóspedes e eu nada. Eu preciso abrir um apetite. Assim como assim, a diária é sempre a mesma. Vossa Excelência, dá-me licença? Dó-lhe. Dó-lhe licença que me traga o bermudo que eu pedi à classe meia hora. Vossa Excelência, desculpe, mas como disse que não desejava pagar extraordinário, devo avisá-lo que o bermudo é extraordinário. É extraordinário. É extraordinário. Neste hotel é tudo extraordinário. É o primeiro hotel em que isto me acontece. Ó Zequinha, mas tu já estiveste em outro hotel antes? Ah, o quê? É claro que não estive em outro hotel. Mas não deixa de ser um facto. É que isto é a primeira vez que me acontece. Ó meu amor, faz o bermudo para fazer tanta falta? Claro que faz. Porque é domingo. Porque é domingo. Claro. Um apetite não costuma abrir ao domingo. E o bermudo é uma espécie de chave. Então, vamos lá. 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 Olha para aqui. O quê? O quê? Já viste isto? Já viste isto? Cada dia põe um talher da sua qualidade. Então esse que tem? É que assim a gente nunca mais consegue juntar um pagueiro para a nossa casa. Fica tudo desirmanado. Vamos lá. Olha lá minha sopa. Está bem boa a sopinha, não está? Deliciosa. Também. Basta ser comida ao pé de ti, meu amor. Muito obrigada pelo piruco. Piruco? Mas qual piruco? Gostei a cenoura. Anda sempre com a carinha da Iago. Olha, ainda bem que me falas nisso, da carinha da Iago. É que eu tenho uma reclamação a fazer. Sim? O que é? É que eu trouxe esta casa de banho. Parece imersível. Um hotel desta categoria. Dá-lhe um dos todos buracados. Aquilo mais parece um regador. Mas o que? Isso é mesmo assim? Olha, pode ser assim para os outros. Eu quero um dos só com um buraco. Não irei. Pisição, não é? Não irei? Não. Não é? Não é? Vossa Excelência não gostou de entrar adotem? Para a respeito, foi muito pouca. Aquilo que foi uma entrada por saída... Sabes, Lébé, eu estou mas é doido que lhes trago os croquetes que andam a servir ali pelas outras mesas. Sim? Para quê? É que, como tu sabes, já lá do jantar nos eram croquetes. Estas devem ser aquelas que se beijaram. E eu, para que eles não me enganassem, marquei alguns dos croquetes que foram para dentro. Marcaste? Mas como? Olha, meti um palito dentro de cada um. Olha, repara, repara que está finito aquele velhote, é por ver croquetes na mesa de pão. Olha, olha como ele tirou o palito. Vê-te o bem, se eu me enganei. Tu és um esportalhar? Ah, pois sou. Não há dúvida que estes aros aqui são esplêndidos. Ah, isso é verdade. Repara, repara naquela mosca que ela está pousada. Diz-me lá sinceramente. Sim, Lisboa. Já viste moscas tão gordas? Com licença. Bom, isto hoje só vem um bocado mais bem sabido. É verdade. Diga lá dentro que eu não quero croquetes porque são em segunda mão. Eu peço desculpa, Vossa Excelência, mas esses croquetes são outros. Ontem eram de Vitela. E hoje estão de vaca. Uuuuh. Ora, você quer me convencer de que a Vitela cresceu de ontem para hoje? Ora, deixe-se disso. Ora, diga-me cá, e a respeito do vinho? Temos todos os que Vossa Excelência desejar. Até champanhe. Champanhe? Você é maluco. Joga que a minha mulher é copotista espanhola. Ora, repara naquelas duas pulseiras que você ali vê, são de prata dourada. Quer? Porque já não tinha necessidade de saber que são as minhas pulseiras. Ou seja, estou. Assim eles carregam menos na conta. A Isaquinha começou feliz. E que pena voltarmos amanhã para Lisboa. Então que queres, Lele? Não há mãe que sempre dure. E que importa irmos os dois para Lisboa se vamos juntos? E nada nos tocará no futuro. Olha, também tens razão. E em Lisboa sempre estamos mais acompanhados. Tenho lá a mamar. Olha, o que eu precisava... Olha, não desqueças. Porque se não há bem que sempre dure, não há mal de que se não acabe. É melhor ser muito feliz. Sim, Daquinha. Sim, meu amor. Mas olha, o que eu precisava era de arranjar um emprego em que ganhasse mais. Ai, se eu fosse promovida lá na repartição. Isso é que me dava a conta. Isso é que me dava a conta. Vamos embora, Zequinha. Vamos sim, meu amor. Também estamos criados. Olha... Traga a conta! Aplausos. 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 Aplausos.